Dragon Block Super, essa é a série que vocês vão pra querer roubar, então já me deixando aí, o seu beijo lá que é aproveitando, segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora, me seguir, e se você não quiser seguir agora, segue depois que vai estar na descrição também. E, Tiff, já começou a tacar um Kamehameha em mim, já? É, pra começar bem, né? Não, começar o dia é muito legal, né? É. É. Fica parado, Tiff. Ué? Fica parado. Droga, eu não consegui acertar no Tiff. Tiff, ele desviou do meu ataque lendário, o Kamehameha. Eu sou muito bom, né? Ó, Tiff, no último episódio... Sou muito lendário. Sim, sim, no último episódio, Tiff, não sei se você lembra, né? Não, você deve lembrar, sim. No último episódio, pra quem não viu... Não lembro, tá muito tempo. Pra quem não viu, no último episódio, a gente enfrentou o Vegeta e o Vegeta, é... O Vegeta macaca. O Vegeta macacão, tá ligado? A gente enfrentou os dois e a gente ganhou dos dois, porque a gente é muito poderoso, muito forte, tem um bração aqui poderoso. Aqui, ó, meu, meu, que boa poderosão aqui. E aí, a gente derrotou ele e... Eu não sei o que aconteceu, gente. Era pra ter dropado uma parada, só que acabou não dropando. Eu não entendi por quê. Então, Tiff, era pra ter dropado uma nave, tá ligado? É tipo... Como é que pode ser um... É, eu ia falar que é um ponto... É, uma caixa branca com um ponto vermelho no meio. Ô, Tiff... Ah, que pena que não dropou. Ô, Tiff, essa daí na sua mão é uma nave, você sabe, né? Não... Não, isso daí é uma nave, Tiff. Não, isso aqui é uma coisa. Não, não, eu... Você falou que não tinha esfera do dragão, seu mentiroso. É que eu acabei de deixar ali atrás. Ah, não, tudo bem, então. Se é esse o caso... Mas, Tiff, você tem uma nave. Onde eu consigo essa nave? Não, amigo. Isso aqui é a coisa, ó. Você achou que eu... O que eu quero? Não, 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 não. Tava com o bagulho branco na mão que eu vi. Ou será que eu me engano? Não, são seus olhos. Eu acho que isso é daltônico. Eu não sou daltônico. Eu não tenho certeza que eu sou daltônico. É, tá. Será que eu sou daltônico? Eu não tenho certeza. Você tem certeza? É certeza... Eu vi de novo, Tiff. Isso daí não é uma lancheirinha do Ben 10. Tô ligado que isso aí, isso daí... Claro que não, né? É do... Do Japão. Do Speed Racer. Isso aí parece uma lancheirinha do Japão. É. Não é uma lancheirinha do Japão que eu tô ligado. Isso daí é uma nave. E onde você tem essa nave, Tiff? Onde você tem essa nave? Então, aí que tá, viu? Lembra no último vídeo? Cê, aí que tem no último vídeo. Droppou esse negócio e não pegou. Eu peguei o que quer só na minha. Aí ele tá com dois. Calma. Você sabia que essa era uma nave ou não? Pera aí. Vamos começar por aí. Eu fiz a missão também. Tipo assim. Enquanto você terminava o vídeo, você fez a missão, a gente tinha dropado o negócio, fui lá e peguei rapidão e já era. Você nem percebeu. Não, você tá brincando. Não, eu fiquei muito esperado. Fiquei tipo, e agora? O que eu vou fazer? Meu Deus, como é que eu vou conseguir essa nave? E pra ver o Tiff aqui? Aí depois, tipo, você tinha ido, sei lá, onde que você foi. Foi no banheiro, foi comer. Eu acho que você foi comer, que é uma coisa que você mais faz, né? Mas... Aí eu fui lá, fiz a minha missãozinha, papum, já era. Consegui outra nave, agora eu tô com duas. Agora eu posso ir, tipo... Me diz, qual que eu escolho pra ir? Essa daqui ou essa daqui? Ô Tiff, você podia dar uma pra mim, né? Que eu vou te dar uma coisa, Tiff. Eu vou te dar uma coisa. Você acha que isso aí é de graça? Claro que não. Fica parado aí, Tiff. Tá bom, eu tô parado. Eu vou te dar uma coisa, você vai... Você tá atrás de mim, Tiff? Não tô. Você tá. Eu tô vendo você, você acha que eu sou o quê? Não, você pode me chamar doutor, mas cego eu não sou. Tiff, fica aí, fica aí, Tiff. Pera aí, eu vou te dar alguma coisa, preocupa não. É... É... Ô Tiff, não, calma. Fica parado, fica parado. Tive uma ideia. Ó, eu te dou o que tem nesse baú aqui se você me der uma nave. Tem uma coisa lendária aqui que você vai falar Nossa, que top! Ó, não é pra você ver, não é pra você ver ainda. Calma, calma, que você tá muito desesperado, Tiff. Calma, que você tá muito na desespera. Calma, eu te dou aqui uma coisa... Nossa... Mas eu tirei tudo desse baú. Como assim? Quem pegou esse baú fui eu. Não, tem mais coisa aí, Tiff. É que você não sabe. Eu botei mais coisa. Ah, tá bom. Tem uma coisa lendária que você vai ver se eu falar... Nossa, que negócio... Ó, amigo, você quer? Eu quero. Olha aqui. Então pega lá, ó. Não, Tiff. Sai de perto daqui. Não, essa... Ô Tiff, eu acho que você foi muito boa. Eu achei uma nave aqui no teto. Eu joguei e pensei que você não ia achar. Ah, moleque. Você pensou errado porque eu achei que eu sou... Eu sou top. Não, não, não. Na real. Não, aconteceu muita coisa até agora porque eu não sabia que o Tiff tinha uma nave. O Tiff, não... Não, por falta de uma, ele tem duas. E aí ele vai lá e roubou as coisas... Ah, foi daí que você conseguiu essa calça. Óbvio. Ah, pilantra. Ô Tiff, vamos... Não, você vai comer. Vai ficar 30 horas só comendo... Não sei, você come um mamute. Ah, é. Não, eu... O que que ele não come mamute no café da manhã? Não é normal? Não. Não? É que você come inteira, né? Eu como só metade. Ô Tiff, sobe na sua nave aí. Ô, ela parece um olho na realidade, né? Olha isso. O olho do fim. Eu sou o olhinho. Eu vou olhar pra você. Ô, dá pra ver lá de fora, Tiff. Ah, dá mesmo. Calma aí, ó. Você clica com o botão do mouse, Tiff, sabe? O do meio. E aí você clica on. E aí você clica... Ok. E aí você clica... Ok. E você clica select. E você vai parar make. Não vai para a Antevedita, pelo amor de Deus, Tiff. Você clica ok? É, dá ok. Dá ok? Dá ok? Ok, foi. Tá, não. Você foi. Ó, eu tô no lugar verde aqui. Meu Deus do céu. Fui, cheguei. Cheguei também, Tiff. Esse é minha nave. Tem um dinossauro. Caralho, tem um dinossauro. Não. Ó, Tiff, eu falei... Ué, essa nave tá com problema, Tiff. Não, eu acho que ela é pirateada, porque... Não, eu falei pra gente ir no... Pra Antevedita na Meco, não... Parque do Dinossauro. É, velho. Jurassic Park. Não, eu tô... Eu tô no Jurassic Park aqui. O que que tá acontecendo? Meu amigo, tem uma construção aqui. Eu não sei se... Não, mas eu sei lá. Como é assim uma construção? É mesmo! Calma aí, calma aí. Vamos descer aí, Tiff. Tem que tomar cuidado com esses dinossauros, porque eles são... Vocês estão ligados que ele é forte, né? Apesar que agora, eu não sei, né? Porque a gente tá bem mais poderoso que antes, né? Mas eu tô bem mais forte. Ô, Tiff, sai da nave. Sai da nave, Tiff. Sai da nave e quebra ela. Ai! Que isso? Sai! Quebra ele na pancada, Tiff. Cara, ele é... Eu tô muito forte. Você tá muito forte ou você tá falando que o Dinossauro é forte? Eu tô muito forte, velho. Olha isso, entendeu? Deixa eu testar o poder. Poo! Não dói, Hit? Poo! O que que é esse cara aqui? Amigo. É mesmo! Eles são o Namekusei, Tiff. Tiff. Você tá bem? O cara tá atrás de mim! Sai correndo, Tiff. Sai correndo, Tiff. Vem correndo comigo. Vou, Tiff. Run, Tiff. Run! Corre! Não, é sério. O Tiff, ele acabou de fazer o pior cagado da vida dele. Ele acabou de tacar o Namekusei. Não acredito que você fez isso, Tiff. Eu não sabia. Tiff, quando você ataca o Namekusei, todos te atacam e você vira mais maligno ainda, Tiff. Sério? Sério. Isso do mal! Eu tô com medo do Tiff. Essa risada aí, meu Deus do céu, essa risada foi maligna mesmo, hein? Olha que eu tô risada maligna, mas o Tiff, olha, maligno demais esse cara. Não, não, calma, Tiff. Consegue derrotar eles? Derrota eles. Eu não posso derrotar porque, né, senão eles vão considerar eu maligno. Maligno. Sim, sim, derrota eles aí, Tiff, que aí eu vou fazer uma coisa. Eu vou começar as missões. Eles tão me batendo em mim porque eu não fiz nada pra eles. Isso, tá comigo. Eu acho que é verdade. Eu queria ver se eu tava mal aqui, mas eu tô tudo bem ainda, sou tudo bem. Sou uma pessoa porra. Tiff, roda três. Tiff, você é muito mal, cara. Que que é isso? Pra que você tão mal assim? Beleza. Ó, acompanhou o primeiro missão. Tiff. Tá batendo em mim? Ó, não. O cara não vai batendo em mim, não. Pode vir. Eu não acredito. Você acabou de completar a minha primeira missão. Que missão? Ó, Nameko Seijin apareceu. O Nameko Seijin apareceu. Acabe com ele. Ó, e quem que é o Nameko Seijin? Tiff, é esse cara aí na sua frente? Ah, boa! Você soube! O que que é o Nameko Seijin? O que que é o Nameko Seijin? Ele tá doendo. Não, até agora é o Nameko Seijin. O que que é o Nameko Seijin? Não sei. Vai que eu... Tá, Tiff, olha só. Vou invocar o Nameko Seijin aqui e vou tentar derrotar ele. Ele tá achando que eu sou fraco aqui, ó, mas... Mas ele tem razão. Meu Deus do céu! Cara, ele é forte! Tiff, lascou, Tiff. Você te ajuda? Eu acho que sim, Tiff. Ah, não é o seu. Nossa! Tiff, você tá levando o bagulho do mal sério, Tiff. Calma aí, eu tô tentando... Tiff, ele é muito forte esse cara. Meu Deus, eu vou ter que te ajudar mesmo. Vai, 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 vai. Vai, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Ah, cadê você, cadê você? É esse carinha aqui? É esse cara aí, Tiff. Ai! Tiff... Calma, relaxa, meu amigo. Calma aí, eu preciso comer carne, Tiff. Calma aí. Eu vou tentar atacar nele, eu vou tentar atacar ele, Tiff. Preocupa não. Eu vou atacar ele aqui, ó. Você tem que matar? Aham, eu tenho que matar, eu tenho que matar. Sete perto, sete perto. Beleza, beleza. Pera, não precisa atacar ele mais não, Tiff. Precisa atacar ele mais não. Eu tô atacando ele. Vai. Calma aí, e eu vou só comer carne aqui, ó, e atacar... Meu Deus do céu, o cara tá com... Cara, o cara tem um ataque muito forte. Calma aí, vamos errar nele, se você não matar. Calma aí, calma aí. Não, eu vou matar, Tiff, vou matar. Calma aí, eu não sei que eu falo solta fogo nele, que aí você pode soltar. Tá bom. Tudo mal, velho. Beleza, beleza. Ataquei ele, ataquei ele, Tiff. Ai. Matei, matei o nome é que eu sei. Moleque. Eu só preciso de uma semente dos deuses. Você tem semente dos deuses, Tiff? Semente dos deuses. Eu sou o que, garçom dos deuses agora? Não, eu acho que sim, né, Tiff? Você vai lá toda hora. Tó, pega aqui. Dá uma pra mim, Tiff. Última vez, hein. Obrigado, Tiff. Muito obrigado. Pô, se eu não comesse agora, eu ia morrer. Só que eu sou gordo, mas não é por causa disso não, hein. Ah, tá. Não, tem nada a ver com isso não. Vamos aqui com a Triple Text. E agora, você estava aí na Meco e um tal de Kui apareceu. Ele pretende te eliminar. Acabe com ele. Mande vim. Mande vim, vamos atacar ele. A gente foi andando destino agora, amigo. Mande vim, mande vim, mande vim. Mande vim, vamos acabar com esse pilantrinho. Ele tá achando que vai amedrontar, não. Ele tá achando, só vai ficar achando, né, Tiff? Fala pra ele. A gente tá achando assim, bichinho. Você tá achando que você tá podendo, você vai podendo na casa do Carambis. Você vai levar agora. Oxe. Vamos lá, Tiff. Eu só vou carregar meu canhão aqui, ó. Pra ficar poderoso, mais forte, pra Deus. Senão, agora que eu tenho semente dos deuses, eu posso usar isso. Beleza. Meu recurso poderoso. Start. Beleza, Tiff. Já tá aqui, já. Calma aí, amigo. Sai daí, sai daí, sai daí. Ai, 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 ai. Calma. Já comi uma semente dos deuses, já. Eu tô... Tentei acertar, só que não deu certo, não. Calma aí, Tiff. Calma. Calma aí. Eu vou tentar soltar o Kamehameha nele. Meu Deus, ele é muito forte. Não ficou muito perto dele, não. Soltei o Kamehameha nele. Acertou, acertou. Beleza, acertei em cheio, acertei em cheio. Seu otário. Você tá achando que você é poderoso? Mas você tá certo. Vai com a Kamehameha nele. Taquei. Beleza, comeu outra semente dos deuses. Cadê ele, Tiff? Eu não sei, agora tá misturado. Calma aí, não ataca mais ele, Tiff. Não ataca mais ele. Não vou atacar, não vou atacar. Ta aqui em cima. Beleza, beleza. Nossa, toma essa, tá uma beça. Matei. Ai, matamos, Tiff. O soldado do Freezer. Meu Deus, Tiff, o cara dá muito dano, Tiff. Sério? Cara, o cara dá muito dano. Você não tem noção. É, eu percebi mesmo. Deixa eu tirar o meu carro aqui. Porque, meu Deus do céu. Cara, o meu personagem tá cansado. Ele tá cansado. Olha o que eu tô comendo aqui. Eu comi três sementes dos deuses, Tiff. Caraca, tá guloso, hein? Migo, você tá pensando que semente dos deuses é... É carne ou... Não é isso, mas é porque... Tá pensando que é salgadinho? Come carne, ô. Ô, 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 Tiff. É... Eu tô indo, eu tô indo uns carinha aqui, ó. Tem uns carinha aqui muito louco. Cadê, cadê? Eu vou com você, Tiff. Você encontrou alguma coisa? Encontrei uns carinha. Beleza, eu tô nem. Porque agora aparentemente... Meu Deus do céu, Tiff. O cara vai te atacar de novo? Ou não? Não vai, relaxa. Isso aí é de outra gangue. Isso aí é de outra gangue, né? Isso aí é... Isso aí é tipo... É tipo gangue esse negócio aí? É, eu tô indo. É, não. Você tava com uma gangue inimiga, agora você é nosso parceiro. Eu falei assim, ó. Aqueles caras lá já estão tudo... Já era, tá ligado? Já... Já eliminei. Já, já entendi. Ô, Tiff, eu achei que eles podiam fazer alguma coisa pra nós, tá ligado? Sei lá, eu acho... Pode, ele pode bater na gente, quer ver? Não, eu... Não faz isso, Tiff, por favor. Não, porque... Não, eu achei que eles podiam fazer alguma coisa, só que... Parece que ele não pode. Ele não faz... Calma aí, esse daqui tem um... Ah, esse daqui só tem um jaleco diferente, só. Esse é o poder dele, ó. Qual que é o seu poder? Ah, eu tenho um jaleco diferente, entendeu? Esse é o meu poder máximo. Ah, não, não. Você tem um jaleco diferente? Por que você não falou antes? Então você é muito forte. Tiff, eu vou tentar invocar agora um cara forte. Pode invocar? Sim. Invocar. Então vai, então. Peraí, eu só vou colocar o Kaioken aqui, porque se eu não colocar o Kaioken... Esse cara aqui a gente não derrota, não. Esse cara aqui, ele é um dos... Dois soldados mais fortes do Freeza. É um dos, na verdade. Não é tão forte assim, mas ele é bem forte. Certo. Vai. Invoquei, Tiff. Invoquei. É isso, que invocou dentro da casa, beleza. Ah, melhor ainda, Tiff. Agora a gente pode atacar ele de longe. Calma, calma, calma. Tô carregando a minha coisa. Pronto. O meu Kaioken, hein? Calma. Meu Deus. Pior que eu tenho só mais uma semente dos deuses. Ai, 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 ai. Ai, eu morri. Nossa Senhora. Tiff, você não vai acreditar. Eu morri, Tiff. Ah, eu quase morri. Não, eu morri de verdade mesmo. Na real, eu morri porque veio esse cara e ele é o Zarbon. Gente, esse cara é muito forte. Na real, não tem como derrotar ele. Sério. Por enquanto, Tiff, a gente não tem como derrotar ele. Mas eu tenho uma ideia, Tiff. Eu tenho uma ideia do que a gente pode fazer. Mas a minha ideia vai ficar no próximo vídeo. Caso você tenha gostado desse vídeo, já sabe. Deixa aí o seu beijo no like. Compartilha com seus amigos. Um grande abraço. Valeu. Falou. E tchau. Fui!